Seja bem-vindo à varanda mediterrânea na Casa Cor Ribeirão Preto 2021. A ideia aqui foi trazer o lazer para dentro de casa nesse contexto de pós-pandemia. Então foi projetada uma varanda gourmet toda equipada para receber a família, os amigos. Aqui uma bancada toda equipada com uma churrasqueira a gás. A coifa foi um desenho exclusivo também do nosso escritório, que ela tem uma multifunção. Ela abrange a churrasqueira e o cooktop. E ela também serve como prateleira para apoio de prato, copos, para pendurar talheres, panelas. Então é uma varanda gourmet bem tropical, com paisagismo em volta. Aqui uma mesa de oito lugares. Nós projetamos esse pergolado aqui em madeira com um forro de palha natural, né? Que trouxe também um ar assim de casa de campo para esse projeto. Aqui o cooktop, ele é linear, com quatro bocas. E isso facilita muito o uso, porque não tromba a panela, né? Você pode usar a panela grande. Então ele é linear. E aqui ele tem uma chapa também, que você pode usar para fazer um hambúrguer. E eu gostaria de agradecer o nosso parceiro e fornecedor de todos os eletros do ambiente, a Máxima Gourmet. A varanda mediterrânea foi 100% executada pela empresa Espaço Zen e Lazer. Eles executaram a nossa piscina de raia, o spa, com todo o conceito de jato, de iluminação, aquecimento, a prainha e também todo o mobiliário, tá? Inclusive, o pergolado de madeira foi executado pela Espaço Zen e Lazer. O nosso mobiliário aqui, que foi um grande destaque no projeto também, um mobiliário próprio para a área externa, com essas fitas, né? Um design exclusivo, diferenciado. É muito importante você pensar no estilo de mobiliário quando se trata de um projeto de área externa. Nós usamos aqui um mobiliário próprio para ficar no tempo, né? Então, assim, a gente usou até desde as almofadas. Essa almofada de crochê, ela é própria para a área externa, o tecido, a madeira. Esse piso também foi fornecido pela Espaço Zen e Lazer. A ideia, a inspiração do projeto foi o mar, o Mediterrâneo. Daí veio o desenho desse muro, esse muro grego, para lembrar esse contato com a Grécia, com o Mediterrâneo. Então, esse piso, ele é um piso cor de areia, que dá essa sensação de você estar no mar, né? E ele segue em todo o ambiente e ele entra dentro da piscina, tá? E à noite muda o tom. Durante o dia parece uma coisa só e à noite, por conta da iluminação, a piscina ganha, ela se sobressai no ambiente. É importante dizer que esse piso, ele é térmico, então ele é próprio para a área de piscina, para a área externa. É um piso também fornecido pela Zen e Lazer. Pessoal, a varanda mediterrânea, ela tem duas situações, durante o dia e à noite. O projeto de iluminação valorizou muito o ambiente à noite, ele praticamente se transforma. Nós usamos iluminação própria para a área externa, iluminamos o muro também com pontos, focos que valorizaram os arcos. E também no nosso pergolado, alguns focos de luz valorizando o mobiliário, o balanço. E essa é a nossa varanda mediterrânea, onde você pode receber, onde você pode curtir a natureza, ao ar livre. E aqui, nessa varanda, a gente projetou uma varanda com poltrona, sofá de frente para conversar. Aqui, uma mesa de centro com uma lareira, para trazer um charme maior ao ambiente. E a varanda mediterrânea, para mim, em especial, foi um projeto que eu tive muita alegria de executar com os parceiros Espaços em Lazer, que há anos nós trabalhamos juntos, executando áreas de lazer, varandas, piscinas, e trazendo uma qualidade de vida para os nossos clientes. Essa é a varanda mediterrânea. Casacor Ribeirão Preto é essa grande mostra de arquitetura, que acontece de 21 de setembro a 7 de novembro. Às sextas, das 15 às 22 horas, aos sábados, das 14 às 22 horas, e aos domingos, das 15 às 20 horas. O seu convite, você pode adquirir no site, onde você terá mais informações, ou aqui na Casacor, na Avenida Carlos Consone, 220. Não perca a Casacor Ribeirão Preto, que traz experiências únicas para você. Casacor Ribeirão Preto